Olha a dica, tá no meio da estrada e viu que teu óleo tá baixo, o que que cê faz? Se liga aí que nós vamos falar disso agora. E aí seus loucos, beleza? Clávio aqui, bem-vindo ao Los Condes. Hoje vamos falar um negócio importante, às vezes você tá na estrada, você colocou o óleo mineral, sintético ou semisintético na tua moto e você no meio do trecho percebe que teu nível do óleo baixou. Pô, você que tem Touring vê que a pressão do óleo tá baixa, a conclusão, tá com pouco óleo no motor. O que fazer numa hora dessa? Pra quem não tem Touring, sempre fica a dica de dar uma paradinha no posto, dar aquela checada na vareta do óleo, ver se o nível tá ok. E se não tiver, se liga na dica. Primeira coisa, lembra que óleo você colocou na tua moto, sempre. Colocou o que? Um 20,50, um 15,50, um mineral, sintético, semisintético, isso é a primeira coisa. E, se no posto que você parar, vê que não tem esse óleo, o que você faz? Mistura a viscosidade do óleo, que é aquele 15,50, 20,50, 10,40, 5,30, ou mistura a composição do óleo, que seria misturar o óleo mineral com sintético, ou misturar o semisintético com sintético ou mineral. O que que é importante pra você fazer nessa óleo? Antes da gente continuar, só aquele toquezinho rápido pra pedir pra você se inscrever no canal. E se estiver curtindo o vídeo, depois que acabar, deixar seu likezinho. E o comentário, como é que você age nesses momentos em que é necessário fazer um reparo rápido de óleo durante a viagem na sua moto. Comenta aí! Bom, já vai ficar uma dica pra vocês. Primeira coisa, se não tiver o óleo que você colocou no teu motor, não misture a composição do óleo, a maneira que ele foi fabricado. Não misture sintético com semisintético, nem misture mineral com... Não mistura a composição do óleo. Sintético com semisintético ou mineral, mineral com sintético ou semisintético, enfim. Não misture. É melhor você usar a mesma composição. Então, quer dizer, você tá com óleo semisintético na tua moto, mas você colocou um 20,50. O que que você vai fazer? Pega um semisintético de viscosidade diferente. Vai mudar um pouco a viscosidade do óleo, mas você completa tendo a mesma composição do óleo. Entendeu? Agora, lógico, em caso de emergência, é melhor botar qualquer óleo na moto e seguir até a próxima oficina. E aí sim, não importa se você misturou viscosidade e o tipo de óleo. Próxima oficina que parou, chegou em algum destino, tira todo o óleo, tira o filtro, troca o óleo todo, troca o filtro de óleo e aí segue. O importante é não rodar com pouco óleo, o importante é rodar com óleo no motor pra não ter risco nenhum. E fica a informação também que a cada mil quilômetros, aproximadamente, as motos tendem a baixar, as Harley tendem a baixar cerca de 150 a 200 ml. Então, é normal, depois de um trecho, você ver que o óleo tá baixando. O importante sempre é checar o nível do óleo antes de sair pra viajar, né? Junto com calibragem de pneu e tudo. E também, se puder, leva um óleozinho na bagagem, né? Leva um litrozinho na bagagem, caso seja necessário. Porque, dependendo pra onde você vai viajar, com certeza você não vai achar o óleo pra composição que você queria. Beleza? Fica esse toque aí pra vocês. Pra gente também, eu acabei aprendendo isso numa situação que eu passei agora há pouco, numa viagem. Porque eu também nunca me atentei a isso. E fica essa informação importante. Então, quer dizer... Mas, é melhor você misturar a viscosidade do que a composição. Ah, não tem com a mesma composição? Ah, eu tô com semissintético. Onde eu parei, não tem semissintético? Mistura a composição, mas já sabe. Vai até o próximo destino. Parou numa oficina, esgota o óleo, troca filtro, troca óleo e segue o trecho. Beleza? Curtiu aí? Deixa um like pra gente. Se curtiu nos contos, já pode considerar se inscrever no nosso canal aí também. Beleza? Valeu aí, galera. Até a próxima aí. Siga os contos.